É uma foto de mãe com a chupeta É chupeta aqui Olha que coisa linda É bonita É bonita Pega muito nela não Pega muito nela não Tira aí as duas Pegue na minha Sabe se enviar esse vídeo É uma onda Nós dois aqui, pera aí Olha que coisa linda Olha que coisa linda Obrigado.